Vai sofrer pra lá, miserável Já doei Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, olhadão! A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Oi, mas não é mais A minha notificação preferida E o meu coração te expulsou Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Pra minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Pra número da minha vida Se deixe de ser Mas eu já superei você Já doei Mas hoje não dói mais